salve galera meu nome é daniel pinheiro eu tô aqui na por brasil hoje para gravar meu som de caixa falar para vocês primeiramente dessa caixa incrível que eu tô utilizando aqui essa caixa é uma senstone alumínio 14 por 6 e meio uma peculiaridade dessa caixa que a galera me pergunta bastante são as canoas né fala dela primeiro eu tô usando aqui as tublux são canoas que eu gosto delas porque elas deixam nessa caixa em específico o som um pouco mais leve né do tambor as outras canoas são um pouquinho mais pesadas não é que é melhor é um outro som então você tem essas duas opções de sonoridade para essa caixa exclusivo eu gosto muito dessa tublux é uma caixa de 10 afinações caixa topo de linha da porco com tudo que age melhor na marca e eu utilizo aqui é basicamente para tocar trap hip hop e todos esses estilos que eu adoro que vocês que me conhecem sabe é eu gosto de usar uma pele filme simples então aqui no caso eu tô usando uma remo ambassador coated a pele totalmente filme simples que me traz uma sonoridade para afinação alta né fico sempre nessa caixa afinado alta essa caixa tem um som muito cortante na mix né então quando eu tô tocando trap ou hip hop o som dela é cortante assim na mix com todo da batera então uma coisa que vocês percebem que eu utilizo muito aí ela bem alta né então essa caixa me dá uma possibilidade de afinação incrível né embaixo tô usando uma pele remo ambassador clear tradicional da remo que todo mundo conhece eu gosto muito das esteiras da por de aço então tô usando uma esteira da por aqui é S20 de aço que é incrível muito boa de 20 fios é que essa caixa normalmente vem com uma esteira outra outra saúde né que é muito boa também mas eu gosto muito dessa de aço que dá um som mais fechado um pouco mais dark e utilizo aqui o silver tape lá em cima para dar uma abafada dar uma controlada nos harmônicos coisa boa essa caixa já é uma caixa bem controlada mas as fitas dá uma secadinha para o trap para o hip hop é muito importante para deixar o som da caixa bem focado e é isso vou tocar aqui para vocês sacarem o som dela como eu utilizo e vou falar também desse recurso aqui do trigger bom sobre o trigger é eu utilizo o pad da roland spds aonde principalmente no trabalho do teto eu uso uns samples juntos então basicamente a gente tem aqui 70% do som da caixa e 30% do som da wave que vem dos triggers que é justamente para trazer um som mais próximo do disco então a soma do som da caixa da por dessa história com o trigger para o trabalho que eu faço com o teto principalmente e nos meus sons instrumentais enfim traz uma sonoridade eletrônica junto com o acústico eu sempre deixo o acústico obviamente predominante e o trigger para dar uma cama uma soma ao meu som então esse som que vocês vão ver agora é a soma da caixa junto com o trigger bom galera como eu falei para vocês eu adoro muitas esteiras da por de aço né então vou tirar aqui na instante mostrar para vocês a esteira que eu estou utilizando aqui né nós temos aqui uma esteira de 20 fios da por eu adoro essa esteira justamente como eu falei traz uma sonoridade dark né eu sempre opto por usar também as cordinhas gosto muito das cordas aqui para segurar a esteira pode usar fita também mas eu gosto mais das cordas pelo lance da sensibilidade que traz né e essa esteira como como eu falei o som dark o som mais fechado maioria das coisas que a gente ouve aí que foi gravado foram com esteiras de aço né e eu gosto muito dessa sonoridade mais fechada então por isso que eu optei por utilizar as esteiras da por de aço daniel você tá com as peles originais dela ainda na caixa as peles originais remo ambassador coated e aqui em baixo a snare side da remo as peles originais já a caixa já vem pronta para o seu caso só colocar já está pronta para o som top e essa afinação que você usa me fala um pouco dessa afinação do trap como é que funciona é uma afinação mais grave mais aguda qual que é a sonoridade que você busca então para a caixa principal o objetivo é deixar essa caixa que quase que lembrando uma caixa piccolo não é para sua alma piccolo mas quase lembrando assim a ponta das altas quase lembrando uma piccolo então eu uso ela muito apertada basicamente aqui se você falar em voltas eu tenho até gravado na minha memória assim eu dou quatro voltas na pele de resposta em cima não tem um limite assim tudo depende obviamente do da música que eu vou tocar assim mas em grande parte assim eu afino a pele de cima muito apertada então vocês notaram aí no som eu tocando que ela soa bem cortante mesmo então eu uso bem apertada essa pele aqui demais bom galera essa caixa aqui é a Sensitone de Steel da PUR 146,5 outra caixa maravilhosa que eu adoro essa caixa aqui é muito simples o que eu faço com ela eu solto muitos parafusos da parte de cima da pele justamente para uma caixa grave eu uso ela no teto e nos outros trabalhos que eu faço como caixa 2 estou utilizando aqui uma pele da Aquaria Performance 2 uma pele que eu gosto muito embaixo aí está o segredo igual eu falei na outra caixa eu pira nas esteiras de aço da PUR 146 aqui eu estou usando a S30 que tem 24 fios justamente para trazer um pouco mais de corpo nos graves eu gosto muito da esteira com um pouco mais de fio nas caixas graves sempre utilizando as cordinhas estou usando a pele da Aquaria eu tenho aqui a High Performance Snare Side Gosto muito dessa pele porque ela vem também com a proteção aqui para esteira essa caixa basicamente eu afino ela a pele de resposta mais baixa que a normal assim normalmente nas caixas mais agudas eu uso ela mais apertada porque o meu objetivo é fazer com que essa caixa soe como um tom assim então quando eu toco nela tem que ter um som de um tom e obviamente para ter um grave mais controlado né não tem tanto sobra da caixa eu utilizo esse acessório incrível que é do David Lutier né que é um shaker para caixa que tem essas platinelas então quando eu toco na caixa com ele além de abafar eu tenho ainda o som das platinelas então tanto no trabalho do teto com a Xenia no meu projeto instrumental tudo que eu faço eu normalmente uso um abafador né e esse aqui é um que eu tenho utilizado muito para poder ter esse som mais controlado do grave da caixa né então eu vou mostrar para vocês aqui o som sem o abafador e com o abafador para vocês entenderem aí a diferença como vai mudar o som da caixa e aí e aí e aí e aí Bom, como vocês puderam ouvir, eu coloquei o abafador justamente tocando na caixa pra vocês entenderem a diferença, né? Óbvio que em alguns momentos eu aperto mais a esteira, tudo depende da música, mas em grande parte eu utilizo a esteira mais solta, porque eu gosto também desse som da esteira que sobra um pouquinho, esse da esteira eu gosto pra caramba. E nessa caixa também eu uso um trigger também da Holland, que traz um som eletrônico com o mesmo conceito que eu falei da outra caixa da principal, que é utilizando 70% do som da caixa e 30% do som do trigger. Nessa aqui eu uso um timbre de um som também pop, mais grave, pra ter essa soma, o som da caixa acústica com essa questão grave, e o som eletrônico pra ter uma parada de uma caixa grave eletrônica. Então vocês vão ouvir agora o jeito que eu utilizo nos trabalhos com o abafador e com o trigger da Holland utilizando o sample aqui, que eu gosto muito pra essa. Bom, galera, se você ficou até aqui, eu quero agradecer demais, pedir pra vocês não esquecerem de se inscreverem aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho, pra vocês ficarem por dentro de todos os artistas da POR que vão passar aqui falando do seu som de caixa. Na descrição do vídeo aqui tem as minhas redes sociais, tem as redes sociais da POR Brasil, você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na POR, e principalmente desse quadro que é incrível da gente falando do som de caixa, pra que vocês entendam como a gente utiliza nos trabalhos na estrada. E é isso aí, tamo junto. Valeu! E é isso aí, tamo junto. Vejo lembranças e fotografias, eu já fiz muito por essa vida, nego, então não parei, jogo todo esse dígito no pescoço da minha barê, putz pela manhã, cima do dia e noite nunca parei, essa vadia quer fuder comigo e me joga atrás dessa grade, nasci, eu cresci, aprendi a chorar e sorri, sempre que sorri, sorri, no bloco e nesse freio, todo o dinheiro que eu tinha dividi, fio de nota de 10 e de juiz, tacar na minha jaqueta de grife, todo o meu time, os anos vivente, joga esse Mustang preto na minha garagem, uma Benz, ou uma Lambo, tanto faz, no futuro eu me vi, comprando carros que me convenham, pode jogar os RISE, que é pra ela poder morrer em paz, sabe que não me engane, mesmo assim tu fala que não é minha fã, do final de semana, tu queria ter dentro da minha fã, rola de poxa e macan, só quer se fazer o celular da maçã, só diz que é meia em cima da cama, e eu digo pra ela que ela não me engana, sou muito mais, do que só mais um na cena, concorrência não aguenta, e se tu entrar na minha van, tu só vai sair depois de amanhã, fumando bicho, da pura escana, a maldade sai que muda uma sã, e no final, eu vou ser mais que esses fãs, vão ter que me aturar, joga esse Mustang preto na minha garagem, ou uma Benz, ou uma Leandro, tanto faz é, no futuro eu me vi, comprando carros que me convenham, pode jogar os RISE, que é pra ela poder morrer em paz, e não me engana, eu vou ser mais que eu te abençoe, eu vou ser mais que eu te abençoe, eu vou ser mais que eu te abençoe, eu vou ser mais que eu te abençoe,